Olhem só a famosa locomotiva a vapor, Maria Fumaça, aqui no mundo a vapor. Mesmo tendo caído do prédio ainda apita, já pensou? Lá tem os vagões, tem um vagão lá atrás. E aqui uma outra máquina a vapor, uma réplica. Aqui uma outra réplica de uma máquina que perfura petróleo, poço de petróleo, não, que retira petróleo da terra. Nesse exato momento, dezenas e dezenas de turistas chegando, todos com a máquina na mão, para filmar e fotografar esse atrativo aqui de Canelas, Rio Grande do Sul. Aqui a Juliana, que também não aguentou, desceu, Neuzi. Vai lá, Juliana. Depois. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL